. 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 Poxa, mano, não 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 HORA DO SHOW Eu gosto NÃO 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 Ê NÃO Vem Eu sou o vileiro do meu Vem cá Ele Seu otário! Lá lá lá! Ele conta tudo tranquilo. Ah, mano! Mas o que que é isso? Cavalo! Faz isso não, mano! Coitadinho! O que é isso? O que é isso, campeão? É uma... O que? 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 Se Deus tá com nós, quem estará com? É agora! É agora!